Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e te trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu te trazendo pra vocês agora um vídeo curto que é lá do canal do Rabisco. Ele lançou um vídeo a respeito de Dragon Ball recentemente. Eu quero muito ver esse vídeo com vocês. Mongol Ball Z2. Lembro que eu já cheguei a fazer um react desse vídeo, né, do Mongol Ball Z, no caso, o primeiro. E, cara, eu tô doido pra ver esse daí, o segundo, que parece que tem um céu, né. Então vamos ver como é que ficou a dublagem original brasileira de Dragon Ball Z com a animação rabiscada do canal do Rabisco. Rabiscada, Rabisco, enfim. Então é isso, logo deixe seu like bem esperto pra ajudar um negão. Se inscreva no canal, ative o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Errei dessa poderosa Black Shark que tá ali pra você beijar à vontade. Continue aí sentadinho esperando visualizações. Você já sabe o esquema do canal, é só você ir nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Vamos pedir tempo direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, é. Alexandre Nária. Ó. Gohan, vê se você me escuta. Ah, cara, não vai fazer isso não. Não é pecado lutar pela justiça. Ao contrário, é uma boa ação. Ai, cara, não faz isso. Existem inimigos que não são convencidos com palavras. Você só tem que soltar a fúria que está dentro do seu espírito. Eu sei como você se sente. Não precisa mais suportar isso, Gohan. Nossa. O que é que é isso? Esse foi um bom conselho. Mas fique sabendo que eu mesmo cuido do assunto ao meu modo. Gohan, proteja os seres vivos e as plantas deste mundo que eu tanto amei. Nossa, cara. Conto pra você. Não precisava se intrometer. Você sempre foi um inútil. Meu Deus do céu. Ih, caraca. Ele me feriu gravemente Isso foi realmente incrível, ele tem poderes tremendos Nem mesmo com seu poder oculto o céu pode se igualar Nossa cara Gohan com certeza vai ganhar, ele vai conseguir derrotar Arcel Está muito bom cara Com apenas dois golpes Gohan feriu gravemente Arcel Gohan, acaba com ele de uma vez por todas Deixa eu ouvir Cara não, mano Mano, cara, esse cara é muito gênio, mano Esse cara do canal Rabisco é muito gênio, cara Meu Deus, como é que ele pensa nessas cenas, cara, aleatória Mano, muito hilário, cara Gostei demais, ficou muito engraçado, muito engraçado Parabéns, cara Bom, Mythos, o link desse vídeo dele vai estar na descrição do vídeo Espero que vocês tenham curtido o meu react Cara, mano, ele pegou uma cena que é uma cena memorável de Dragon Ball Z Aquela cena triste pra caramba Mas que ao mesmo tempo te faz ficar com aquele arrepio Depois que o Gohan bota as feras pra fora, tá ligado Ele transforma o Super Saiyajin 2, mete a porrada no céu Cara, essa cena original do Dragon Ball Z, cara É muito boa, cara É muito boa mesmo Mas o cara vai e pega essa cena que também é triste Dá arrepio e conseguiu transformar É uma coisa muito engraçada, cara Mano, tem um gênio, cara Na moral, parabéns É isso, Mythos, eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Eu espero que vocês tenham curtido o meu react Se vocês quiserem outros vídeos desse canal É só vocês deixarem aí nos comentários É claro, deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo Se vocês quiserem deixar críticas construtivas Pra poder me ajudar aqui a melhorar Deixe também que é muito bem-vindo, tá? Então é isso, valeu Até a próxima E, bom, valeu O que você acha de nós tudo Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o nego é gostoso É gostoso mesmo? Alexandre Mária Tchau 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 Tchau, tchau.